Aqui na Companhia do Tapete sempre tem quantidade, qualidade, variedade e promoção. Então você tem que correr, aproveitar. Olha só, é um modelo mais legado. Exatamente. Nós temos mais de 15 mil metros em oferta para comprar tapete. São dentes tapete chegue, belga, tapete turco, egípcio, tapete nacional. Mônica, tá fácil comprar aqui na Companhia do Tapete. Então eu quero saber de promoção. Vamos lá, preço baixo nesse tapetão aqui maravilhoso. Olha só que legal. Grande, hein? Nós temos eles em vários modelos, várias cores. Esse daqui é um tapete de 2x2,90 importado. É um tapete belga, tá com 50% de desconto. Tá, mas custa mais de mil reais. Mais de mil reais por 538 reais, Mônica. Gente, 538 reais. Olha só que facilidade de um tapete lindo como esse, nesse tamanho. E essas passadeiras aqui, Carlos? Olha só que legal. Tem passadeira clássica, passadeira moderna, passadeira belga. A partir de 138 reais a peça. Dá para levar mais de um, hein? Dá, exatamente. Uma bela opção como presente também. Lógico, Mônica. Tudo isso é aqui na Companhia do Tapete em quatro endereços, hein, senhor? Exatamente. Nós estamos na Maranhão Ribas, número 4824, telefone 3372-3699. Tem tudo aqui para você. Sua casa vai ficar linda. Soluções do Tapete, Companhia do Tapete.